O pessoal, bom dia, olha eu aqui de novo, eu quero desejar a todos vocês, meus amigos, seguidores do meu canal, você que vai assistir esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir para você, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, me põe no favorito. Eu estou aqui para dar mais uma dica para você, mais um macete, na hora de você fazer o seguinte, você vai fazer o esgoto, você vai abrir então o buraco para você colocar as tubulações, só que ainda não chegou a tubulação e você precisa fazer um 45 graus na construção e você não tem, por exemplo, o esquadro de 45 graus ou você não tem a curva de 45 graus. Aqui no momento, você vai fazer o seguinte, isso aqui é um macete, você pode usar, tanto como se fosse duas réguas ou como você pode usar duas madeiras, desde que elas estejam retas. Você vai colocar ela no esquadro, para você colocar ela no esquadro, você vai fazer o seguinte, deixa eu ver o zoom aí para mostrar para eles aqui, dessa ponta aqui até aqui, você vai fazer 60 centímetros, e dessa outra ponta aqui, até aqui, você vai levar 80 centímetros. 80 centímetros. Aí você vai fazer a medição daquele risco, até o outro risco tem que dar 1 metro. Se deu exatamente 1 metro, isso aqui está no esquadro. Aí eu preciso fazer o 45 graus. Então eu vou jogar aqui, se eu jogar aqui 40, e eu jogar aqui com a mim 40 centímetros, aqui é 45 graus. Então aqui, eu tenho um canto de 45 graus. Beleza? Essa é uma dica para você que está na construção, e você precisa fazer um 45 graus, e você não tem o esquadro, ou você não tem a curva 45 graus no momento. Apesar que mesmo tendo a curva 45 graus, eu não aconselho fazer diretamente pela curva, porque o espaço dela é muito pequeno. Você vai correr o risco, às vezes, chega lá no final, essa curva abriu um pouquinho, ou fechou um pouquinho, você vai ter que forçar a tubulação. Tubulação de esgoto nunca pode trabalhar forçada. Ela tem que sempre trabalhar livre. Trabalhando forçada, você pode ter problema futuramente. Ok? Mais uma dica aí, da JR Construção Civil, construindo seus sonhos com qualidade. Um abraço a todos vocês, meus amigos!